Outlier, em estatística, valor incomum ou atípico, ponto que apresenta um grande afastamento dos demais da série ou que está fora dela, que é raro, diferente, inconsistente. Outlier, no meu dicionário particular, característica daquele que não se contenta em seguir os meios comuns, dono daquele que possui um espírito indomável, desejo insaciável, que busca incessantemente fugir do óbvio. Aquele que segue o maior desejo da alma, liberdade, se desprender das correntes, sair da caverna, voar, abrir os braços, sentir a brisa que só um verdadeiro dom da sua própria vida pode sentir. Outlier, aquele que pode escolher, se reinventar, mudar o jogo. Outlier, aquele que pode parar, continuar, acelerar quando quiser. Outlier, aquele que segue o maior desejo da alma, liberdade.